E hoje à tarde um bolo de 100 metros foi distribuído em comemoração ao Centenário de Prudente. Foram quatro dias de trabalho intenso para a produção e a montagem do bolo, que é o maior em extensão, já feito para o aniversário de uma cidade paulista. O bolo do Centenário foi feito por estudantes de gastronomia de uma universidade da cidade e teve o apoio de várias empresas prudentinas.